A partir do programa Momento Patrimônio, que vai ao ar aqui pela UPF TV e é coordenado pelo curso de História da UPF, foi lançado hoje o Rede Memórias, um projeto para ajudar professores das escolas municipais no ensino da história local dentro da sala de aula. Conhecer, debater, preservar a história e o patrimônio de Passo Fundo e ainda levar essa discussão a toda a comunidade através da TV. Com esta proposta foi criado em 2011 o programa Momento Patrimônio, coordenado pelo curso de História da UPF. Então esse espaço que nos abriga aqui do Arquivo Histórico Regional, a sala do doutor Nicolauro Algevergueiro, no momento, estamos também fazendo a inauguração desta sala. As reflexões levantadas durante três temporadas de programa resultaram no lançamento de um novo projeto, o Rede de Memórias, criado para auxiliar professores de História e Geografia das 41 escolas municipais. Discutir como trabalhar com a memória e o patrimônio dessas localidades, divididas em oito grandes regiões. É a possibilidade que nós temos, através de que, em conjunto, essas escolas possam pesquisar, fazer sua história oral, museologia, discutir o patrimônio natural, cultural de cada comunidade. E, integrando uma região com a outra, nós teremos o que a gente chama de rede. Com isso, rede de memórias. Discutir, pensar a história da cidade com outro olhar, não só do centro urbano, mas de moradores de todos os bairros, vilas, loteamentos. Levar estas memórias para dentro da sala de aula. Temos, pelo menos, duas grandes metas. A primeira é fazer com que o professor tenha mais instrumentos e fontes para dentro da sala de aula do que o livro didático já tradicional. A segunda grande meta é aproximar cada vez mais a história local do professor. É importante que a gente também destaque para as nossas crianças o quanto a cidade de Passo Fundo cresceu, qual foi a sua evolução. E o poder de transformação que as pessoas que estão em Passo Fundo conseguiram fazer nesses últimos anos, de modo a transformar aquela pequena vilareja em uma grande cidade. O resultado de todo este estudo vai ser uma grande exposição em agosto de 2014, durante a próxima semana do município. Também deve fazer parte da quarta temporada do programa Momento Patrimônio e ainda servir para a elaboração de materiais didáticos para as escolas. O projeto está planejado para um ano. Nós teremos um encontro mensal. Nesse encontro mensal, as primeiras etapas serão oficinas para que os professores se preparem. Então, oficinas de história oral, oficinas de história da iconografia, com preparação. E, simultaneamente, a gente vai estar orientando e assessorando os professores para que cada escola elabore o seu projeto. E o desafio é fazer com que a história local seja trabalhada também depois do quarto ano na escola. E não há uma necessidade de estancar isso no currículo, que tudo depende de uma perspectiva metodológica. Então, o nosso desejo e a nossa orientação nessas assessorias é justamente de integralizar ao currículo dos anos finais também a história local e regional.